Olá pessoal, Rogério Galvão para o site unicodono.com.br diretamente do Auto Shopping Global. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui, problemas com chave de veículos. Isso é muito comum nos dias de hoje. Essas chaves codificadas de vários tipos que você está vendo aí na tela são problemas que acontecem em diversos carros. Mas eu queria dar dica para você que é possível consertar esse tipo de chave. E muitas vezes também fazer uma nova chave caso seja um problema extremo. Hoje você tem... A maioria dos carros modernos hoje possuem códigos e esses códigos trazem problema. Por exemplo, numa queda como aconteceu com um conhecido meu recentemente que deixou cair uma chave dessa no chão e perdeu o transponder. E não lembrava que a chave tinha caído no chão. teve que chamar mecânico, trocar bateria, enfim. E não era esse o problema. Então fique atento se você tem algum problema com a sua chave. Se a chave caiu no chão, você pode corrigir. Quanto custa? Em média, no mercado paralelo, dependendo do modelo, um conserto custa de 100 a 150 reais. Se você for fazer uma chave nova, dependendo do modelo, de 400 até mais. Dependendo do modelo, obviamente. Mas é isso aí. Essa é uma dica rápida. De repente você está tendo algum problema, não está conseguindo ligar o carro, e não é problema do carro, é problema da chave. Pega a sua chave reserva, faça o teste. Funcionou o carro, tenta consertar ou fazer uma chave nova, que é muito importante você ter a chave reserva na hora que você for revender o seu veículo. Ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo com dicas do unicodono.com.br e direto aqui do Mundo dos Automóveis, o Auto Shopping Global em Santo André.